E fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lucas e hoje galera estamos de volta aqui no GTA V E eu vim trazer um mod pra vocês que é o mod de transmissão manual A transmissão no jogo é automática, então não tem como você controlar direito a velocidade dos carros Mas com esse mod aqui você vai conseguir passar a marcha nos carros, tá? Se você quiser andar devagarinho no carro você vai poder, se você quiser dar uma acelerada, andar um pouco mais rápido você vai poder E se você quiser também estourar o velocímetro aí e sair desinvestado pela cidade, também você vai poder, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona esse mod, não é necessário, creio eu, fazer um tutorial explicando como instalar esse mod Porque é bem simples, basta você extrair o arquivo, que eu vou estar deixando aí na descrição E aí você vai, cola, copia, depois você cola esse arquivo aí dentro da pasta principal do seu jogo Quando você entrar no jogo, o mod já vai estar ativado, ok? Bom pessoal, pra testar esse mod eu escolhi o carro do Frank, tá ok? Que é um carro que tem um ronco do motor assim muito alto Então vai dar pra vocês escutarem aí quando eu estiver acelerando Vamos ligar aqui o carro, né? Ó, como vocês estão vendo aqui, ó Caso vocês queiram desativar o mod, vocês vão usar a setinha pro lado direito Que aí, ó, vai aparecer Manual Transmissão Disabled Quer dizer que tá desativada Pra ativar o mod, vocês vão clicar novamente pra setinha pro lado direito Aí no seu teclado E aí o mod vai estar ativado de novo Aqui como o carro está parado, ele está na primeira marcha, tá? Eu vou pegar uma, ó Como vocês estão vendo, ele tá devagarinho aqui Agora vamos passar de marcha Pra passar a marcha, vocês vão pressionar o seu Shift esquerdo, ó Estamos mais ou menos aí a 50km por hora Vocês não estão vendo aqui, somente eu Agora eu vou passar pra terceira Pressionei o Shift de novo Né? Aí pra você ir abaixando, né? É só frear normalmente Aqui eu apertei essa e aí vocês viram, ó Vamos de novo Ó Terceira marcha Acho que aqui a gente dá pra ir até o máximo, né? Vamos ver Quarta marcha Bom, quarta marcha é o máximo Entendeu? Nesse carro do Franklin aqui Não sei se funciona assim em todos os carros Mas no carro do Franklin é assim mesmo Agora eu vou fazer, galera Mas eu não vou falar tanto Eu vou deixar só vocês ouvirem aí Como que é o som do carro Assim quando ele tá trocando de marcha, ok? Vamos lá Vamos lá E aí, né galera? Bem bacana mesmo Esse mod aqui Dando um ar mais realístico Assim, o GTA que já é bem real Assim, por sinal Eu gostei muito, cara Eu tava procurando esse mod aí na internet faz tempo Tá? E eu resolvi trazer ele aqui pra vocês Ok? Eu vou testar com outros Vou testar agora com o ônibus Pra ver como que fica Tá? E com o avião também por último Ok? Bom, pessoal Peguei um ônibus aqui da Atreo Como vocês estão vendo aí Um ônibus muito bonito Jardim Primavera É da linha 508 Eu vou testar aqui agora no ônibus Pra vocês verem aí como é que funciona Né? Vamos lá Vamos ver até que marcha vai o ônibus, né? Aqui estamos de primeira aqui, ó Tá bem devagarinho mesmo Vamos passar pra marcha 2 Shift Vamos lá Marcha 2 Um monte de gente ultrapassando a gente Agora vamos pra terceira marcha Bom Eu pressionei shift aqui Mas o ônibus só vai até a terceira marcha Ok? Ele não passa disso aqui Eu acho que ele chega no máximo a 90 km por hora Né? É isso É a velocidade máxima desse ônibus aí Mas tá correndo bastante, né, cara? Vamos ver um pouquinho em primeira pessoa aqui Ó Bem bacana Tá correndo bastante Terceira marcha É o máximo Bom, quando eu for trazer os vídeos de motorista de ônibus aqui no canal Eu já vou estar utilizando esse mod aí Tá ok? Que aí vai ficar um pouco melhor pra mim Porque às vezes eu tô precisando Reduzir um pouco E eu tenho que ficar concentrado aqui Entendeu? Se eu acelerar muito aí Ocorre de bater em algum carro E aí você já viu Agora galera Vamos testar aqui no avião Como é que funciona com os aviões do GTA Bom, galera Estamos aqui Tá? Já no aeroporto aqui Estamos aqui com esse Boeing aqui Da América Muito bonito assim Grandão, ó E a gente vai testar esse mod aqui de transmissão manual nele Vamos lá Vamos lá Vamos dar a partida aqui Ó Dei a partida Dois Três Só vai até três Quatro Pronto Agora já pegou a velocidade Vamos subir Vamos levantar Vamos levantar as rodas, né? Ó Tô voando O avião também Vai até a quarta marcha Né, cara? E o avião, como vocês sabem Ele tem que tá Numa velocidade bacana Pra ele subir Ok? Lembrando, galera Que os controles aqui Tá? É... Caso vocês não tenham ouvido Você Pra trocar a marcha Você vai pressionar o shift Ok? É... É necessário também, galera Vocês dão um tempinho Você não vai trocando as marchas De uma vez só Você pressionar o shift Aí ele vai trocar a marcha De boa Depois você vai pressionar de novo Aí novamente ele vai trocar a marcha Entendeu? É como se fosse Um carro mesmo Da vida real Entendeu? Espero que vocês tenham entendido Ficou bem bacana isso aqui Tá? Eu gostei muito desse modzinho aqui Vamos dar uma olhada por dentro Ó Bacana Bom, galera Agora vamos pousar o Boeing aqui Ok? Já tô meio aflito, né, cara? Porque olha a imagem aí Já pensou se a gente cai dentro Da... Dessa... Dessa praia aí Como é que vai ser a parada? Vamos lá Vamos lá Vamos pousar ele aqui Tá diminuindo a velocidade, né, cara? Vamos lá Será que vai dar certo? Vamos soltar a roda aqui, né? O trem de pouso Eu tô aflito, cara Eu tô aflito É uma das primeiras vezes Que eu tô pousando um avião Desse porte aqui Desse tamanho Caramba, velho Vamos lá Vamos nessa pista ali Tá muito baixo, né, cara? Ó De frente De boa De boa Bom, pousamos de boa aí Eu fiquei até meio aflito Mas conseguimos pousar de boa Bom, pessoal Esse foi o videozinho aqui do canal Tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Avalie o vídeo Deixando o seu comentário Primeiramente E deixando o seu like Que é sempre muito importante Para fortalecer o nosso trabalho Aqui no YouTube Ok? Muito obrigado por terem assistido Valeu E tchau, tchau